Joana! Ela própria, indemoridirata. O mal, encarnado. Para defender Joana... Eu ouvi. ...Zaq vai ultrapassar todos os limites. Você vai sair dessa casa agora! E não vai mais voltar aqui, ou você vai se arrepender. E antes de pronunciar o nome da minha noiva, você tapa! Essa sua boca imunda! Meu filho! Filho, não! Larga! Larga, Zaq! O Rico e Lázaro O Rico e Lázaro